Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Eu não tinha saído de casa porque eu precisava imprimir uma conta para ir lá pagar. Eu estou com um pouco de dinheiro na conta, senão daria para pagar direto e não vir online. Mas aí eu vou precisar sacar e imprimir um coleto. Só que aí deu um problema lá também que não está pagando pelo aplicativo, para variar. Mesmo que tivesse o dinheiro não ia dar para pagar. E é uma conta que vai vencer dia 25. Daí eu pensei assim, vou ter que pegar e mandar por e-mail o boleto. Só que aí esse também é o problema que está tendo no aplicativo. Aí eu falei, puta merda, ela nasceu. Sorte que o aplicativo enviou já um boleto antes. Aí eu fui ver se tinha o boleto nesse e-mail. Aí tem, está lá. Só que é um boleto meio que, não é aquele boleto que você pede para gerar, né? É um boleto automático que ele já vem avisando. Olha, tem isso, a conta já dá para pagar, não sei o que. Aí vem um monte de coisa lá explicando. Tipo, para pagar antes, pagar depois, não sei o que. Se dá para pagar menos, né? Umas coisas assim. Aí lá no final do arquivo do boleto que está o boleto. Então só vou ter que imprimir essa parte. Aí eu fui, salvei no pendrive e no HD para ter certeza que daria para salvar. E estou levando o caderninho também com o meu e-mail para esse caso não pegar o HD. Aí eu esqueci o HD e o pendrive. Eu tive que voltar para casa e depois pegar de novo. Enfim, é só isso mesmo. E falando em Mulher Maravilha, agora vai aparecer no HBO Max também, né? Assim, pelo que eu entendi, né? Vai aparecer no HBO Max. Também vai ser estreado no cinema. Não sei se é dia 25 de dezembro, né? No Natal. Não sei se foi isso que eu entendi. Ou vai ser esse mês. Ah, eu não entendi. Acho que Natal vai ser meio impossível, né? Mas pelo que eu entendi, vai ser dia 25 de alguma coisa. Vai ser na mesma data. Vai sair tanto no HBO Max ou nos cinemas aí. Alguma coisa assim. Eu não estou muito por dentro, mas foi o que eu entendi. E a Viúva Negra também. O filme dela também vai sair lá pelo Disney+. Pelo que estão falando. Já não vai mais sair no cinema. Já fui adiado. Está tudo sendo adiado. Estava falando que tem um monte de filme para ser lançado. Não saiu. Está tudo parado, né? Um ano sem poder ver os filmes que já era para ter visto desde o começo do ano. Aí até desanima. Até já perde a graça. Já dá nem mais vontade de assistir. De tanto que está demorando. Depois que for assistir, é como se fosse um filme que já teria passado no cinema. Aí você vai lá assistir no, sei lá, no streaming. Eita, porra. Acidente. Funerário. Ainda mais um carro de funerário ainda. Ainda bem na curva ali, que é perigoso ainda. E aí, como não saiu Viúva Negra, foi adiado às outras séries da Marvel lá no Disney+. Se não sair Viúva Negra, não tem como jogar o Falcão lá. E o Soldado do Vernal não vai sair e sair. Porque tem que ter a sequência da história. Depois que sair o Viúva Negra, tem que seguir a história, a cronologia da programação da Marvel. É assim, tipo, está a sequência da Viúva Negra. Depois disso, sai a sequência da história. Um pouco da história vai continuar lá na série do Falcão lá. Dizem que estão produzindo vários já. Estão produzindo já a Miss Marvel também. E agora o Snyder Cut também está sendo... Já está a realidade de tudo. Está botando todo mundo lá. O diretor estava querendo até... Pensando em colocar Mulher-Gato também. Mas aí, tipo, já começa a prolongar muito. Estende muito a história, né? Já não ia ficar muito no foco do que é a trama da história do filme. Você vê, né? Se ele tivesse deixado a história do jeito que era como ele tinha feito, não precisava ter refilmado caralho nenhum. Era só ter mandado que não ia dar esse trabalho no todo. Prejudicou o diretor também. Eu queria ter visto a sequência disso. Ia ser muito melhor do que isso aí que o Joss Whittle fez. Por mais que não teria sido um filme tão bem avaliado, mas eu tenho certeza que ia ser bem melhor do que esse que foi lançado. Porque a história já é melhor do que a que o cara alterou lá. A trama da história já é louca, mano. É igual o que acontece lá no filme da animação, né? Que lançaram pra reputar lá o universo animado lá da DC. Guerra Apocólicos. Porque Darkseid foi lá e invadiu a Terra de novo e fodeu com todos os heróis lá. E o Flash teve que voltar no tempo pra recomeçar de novo. Tipo, tava seguindo essa lógica, né? O filme. Isso aí, eu vou desligar. Depois eu volto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho